E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu quero pra vocês mais um episódio aqui da nossa querida série de gameplay, o Band 10 Alien Force. Então já deixa aqui o like, se inscreve e bora pro vídeo. Bom galera, no vídeo anterior, né? No vídeo anterior, a gente jogou aí na fase do Kevin, né? Uma das fases mais difíceis aí, né? Que eu disse pra vocês que quando eu era criança eu tenho jogado até essa fase, né? Só que como eu não consegui passar dela quando eu era criança, Aí tudo pra mim agora é novo, tá ligado? Tudo aqui nesse jogo pra mim é novo praticamente, né? Então vamos lá, né galera? Aqui com o Macaco-Aranha, né? Um dos aliens menos explorados no universo dos jogos de Band 10, né? Porque eles colocaram pra ele ser um alien muito fraco, né? Tanto que ele não faz muita coisa, né? Assim, ele é legal porque ele até que é ágil, né? A gente vê aí a jogabilidade dele, dá pra ver que ele é bem ágil comparado aos outros aliens. Mas mesmo assim ele não é fortão, né? Assim, eu sei que na série ele não é essas coisas todas, mas... Na série ele mostra ter mais força, né? Ter uma coisinha a mais. Pelo menos no Alien Force, Ultimate Alien, né? Porque no universo parece que o Benz aprendeu de usar ele, né? A gente vê que ele nunca amarrar aquela coisa que ele era no Ultimate Alien, no Alien Force. E eu acho que é tanto, né? Que no jogo de destruição cósmica, né? Ultimate Alien Cosmic Destruction, eles colocaram a forma suprema do Macaco-Aranha pra gente usar duas vezes, né? Pra compensar que o Macaco-Aranha nos jogos é meio fraco, né? Aí pra compensar, eles colocaram a forma suprema que é bem fortuna, né? Pra aparecer aí pra ser jogável, né? Duas vezes. E é legal, o Macaco-Aranha nos dá a forma mais inusitável, né? Mais curioso. Supremo, né? Porque é todo diferentão do Alien original, né? Então é isso, né, galera? Bom, e uma coisa que eu queria falar aqui com vocês, galera, é que eu tô um pouquinho desanimado, né? Eu acho que eu já tinha falado isso aí com vocês algumas outras vezes, né? Mas eu tô meio desanimado, né? Com o algoritmo do YouTube que ele tá... Ele não tá... Eita, peraí, que nós ganhamos aqui um novo ataque. Colocar pro Macaco-Aranha o bichinho, né? Tendo um ataque. Mas voltando, né, galera? O YouTube não tá notificando muito meus vídeos pra vocês, não. Porque tá bem pouquinho view, né? Antes tinha... Sempre passava de mil view, né? Agora tá bem pouquinho. Aí é chato, galera. Porque todo mundo fica reclamando, fica me enchendo o saco, que não sei o que é isso, que não sei o que é aquilo, que... Que meu canal tá decaindo agora que melhorou, né? Aí fica ruim pra eu ganhar meu adicência e tal. Aí eu tô todo nervoso por causa disso e isso que é o que eu faço. Cale-se! 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 Você me deixa louco! Mas enfim, galera. Vamos parar de reclamar aqui. Calma, né? Calma. E vamos continuar jogando aqui que... Que dá certo, né? Que a gente consegue resolver aqui. É só vocês compartilharem, galera. Deixar o like aí que... Oh, oh! Opa, galera. Acho que até vocês se decepcionaram um pouquinho comigo, né? Você é vergonha da professora! Acho que se eu fosse um gamer, seria um dos piores. Enfim, vamos lá, né? Voltar aqui pras batalhas, né? Que... Eita! Tem que usar arraia jato. Eu não tenho arraia jato. Então vamos voltar aqui pras batalhas, né, galera? Vamos usar aqui o combo do macacaré, juntamente com o poder do invencível, né? Macacaré vermelho. Tem um homem macaco correndo atrás de mim. Galera, a pergunta do dia de hoje é... Qual o ánimo voador que vocês mais gostam, né? Tipo, o arraia jato, friagem, ou insectoide, né? O vampiro, o astrodático. Qual o ánimo voador que vocês mais gostam? Bom, assim, eu... O que eu mais gosto do voador é o arraia jato. Porque ele... Assim, eu sei que ele não é um dos melhores ánimos e tal. Mas, assim, voador, ele... Vou mostrar aqui mais um sobre os outros, porque ele é rápido, né? Ele é bem rápido. Tipo, ele é considerado um dos aliens, né? Que tem hipervelocidade. E mais um combo aqui, gostosão. Vamos ver aqui quem é que eu vou colocar. Se é o fogo fato. Eu acho que o fogo fato mesmo. Sim. E o arraia jato, além da supervelocidade, ele tem os Neuroshock, né? Eita. Opa! Ai, gostei. É tipo Thanos, né? Eu acho que esse instalar aqui, ele acaba com metade da vida dos inimigos. Quem sabe, né? Mas, enfim. Vamos lá. Vamos ao atacão. Puuu! É, eu acho que ele acaba com metade da vida dos inimigos. E deixa ele todo queimado. É... E também ele tem os Neuroshock, né? O arraia já tem os Neuroshock lá. E ajuda. E ajuda, né, galera? Na hora da luta e tal. Ah, só sei que ele não é muito forte. Só que isso é meio curioso. Por causa que, mesmo ele não sendo assim tão forte, o Ben 10 mil na forma suprema, né? Na forma dele suprema, usando os poderes do arraia jato, já conseguiu segurar uma nave e tal, né? Eita. Viramos uma iranha. Macaque-caranha, macaque-caranha, invisível força estranha, sempre bate, sempre bate e nunca apanha, e o fogo-fato é mais forte que ele. E aí? Gostei muito desse combo aí. Muito top. É, aí fica a questão, né, galera? Se o arraia jato... Volto naquele assunto lá, né? Se o arraia jato, ele realmente é um alien, assim, forte ou não, né? Porque, pra mim, ele é fraco, né? Eu considero um alien, assim, fraco fisicamente. Mas, as circunstâncias, às vezes, mostram o contrário, né? Mas, sei lá, ele conseguiu levantar, segurar o Enormousar, só com esse pé, né? Aí, é um mistério, é um dos mistérios de Ben 10. E esse, sem dúvida, é o mistério dessa semana. Eita, mas agora esse Cavaleiro Eterno, deixa eu fazer o combo não, né? Meu Deus. Vamos lá, luta, 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 a gente vence. Aff, ele deixou e não recebeu o combo. Filho da mãe, toma também. Epa. Vamos lá, friagem. É, friagem meia. Vamos ver o combo do friagem, né, agora. Vamos testar aqui. O friagem, o friagem tem uns com o cabuloso também, viu? Vamos ver aqui, ó. Não, cabuloso, ele também vai ser minha cobaia. Ô, louco. E aí, ó. Congela, aí atravessa, fica intangível e vai com tudo, né? Vocês sabem, né, que o friagem... Ó, galera, o friagem é outro alien que é um dos melhores voadores. Ó, depois do arrajato, ele é o meu segundo alien voador preferido, né? Porque, tipo, ele é rápido, ele é forte, né? Ó, vocês reclamam que o... Que vocês reclamam que o Omniverse, ele não tem, né? O... Ele tá, ele tá fortão, ele tem aquela mesma aparência... Ah, um ataque novo, né? Esqueci de falar aqui, desculpa aí. É porque tem gente que fica com um toque, não tem? Que quando eu desbloqueio o combo novo e eu não falo, entendeu? Ó, ganhamos um combo novo, né? Tem que falar. Enfim, galera, vocês sabem que o friagem tá naquela forma Builder, mas... É assim mesmo, né? É pra manchar que ele é fortão, né? Eita. E agora a gente vai ter que fazer uma invasãozinha, né? Vamos ver aqui. É, um trabalho pro macacaranha, né? Vamos lá, macacaranha. Um exemplo que eu acho legal também, do Supremacia, é quando o Ben vai pro planeta dos Arachnenship, né? Aí mostra lá todos os Arachnenship... É, aranha simia. Né, o nome do planeta deles, sim. Aí mostra lá que eles são todos, é, animal selvagem, né? Aí tem o rei deles, né? Que é aquele... Aquele gordão lá, né? Aquele Arachnenship gordão. Assim, não sei se... Não vai dizer que é rei, eu acho que o governador dele, sei lá. Eita, tá saindo da jaula o monstro. Ixi, olha o dragãozão, ué. O louco, esse dragão já apareceu lá no Argen Force, né? Então, vamos lá. Vamos tocar esse bicho aqui. Eu acho que o Ben, o Ben, ele não tá nem com medo. O Ben não tem medo de nada, né? A gente sabe disso. O método deste temidão, né? Ah, e tipo fogo também tem verdade quanto é tipo fogo, né? Sabe aí que o fogo forte seria tipo fogo, né? E tipo grama. Só que tipo grama é fraco quanto é tipo fogo, né? Aí fica o dano neutro, né? Porque fogo resiste a fogo. Só que grama leva super efetivo, né? Aí fica difícil, né? A situação pra gente. Mas dá certo. Agora, não faz sentido não. O fogo forte leva a dano de fogo. Tem a ver dele, né? Fogo. O mesmo que o Chaman, né? O Chaman leva a dano de fogo também. E aí, o Beneste tem umas cores, né? É igual a Ultra-T. O Ultra-T, ele é fraco contra a eletricidade, né? Só que no episódio de Vídeo Desconquistamos, ele usa poder elétrico. Aí, qual é o sentido? Qual é a lógica? Mas vamos lá. As claves de chama, o sopro, o sopratordor, né? É, dando nome pros ataques. Eita, agora fez uma barreirinha. E não friaja a travessa. Pronto. Chama-se Se Lascamos. Mas vamos lá. Dá pra ele tacar esse bicho aqui. E o friaja aí? O friaja é tipo gelo e tipo fantasma. Né? Ah, mas se bem que em Pokémon, o tipo fogo é forte quanto o tipo gelo, né? Aí, é. Acho que a ideia não foi muito boa, não. Ainda bem que ele não é um Pokémon, né? Mas vamos lá. Aqui é o universo de Ben 10. Não tem esse negócio de tipagem, não. Esse negócio de vantagem, não. Qualquer um pode derrotar. O Ben sendo protagonista, qualquer inimigo cai aos seus pés, né? Ou eu também posso cair aos pés desse dragão, né? Que é o que tá acontecendo agora. Isso aí, né? Porque ele não tem pé, ele tem pata, né? Mas não vem ao caso. Eu tô sendo muito bicho aqui. Vamos contar logo essa luta aqui. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá, galera. Esse dragão aqui, ele apareceu naquele episódio lá. É... Peraí, eu vou lembrar o nome do episódio. Porque vocês sabem que eu lembro o nome do episódio. É o episódio do Ben Cavaleiro. Eu sabia que eu ia lembrar. Bom, o episódio do Ben Cavaleiro, né? Que... Mas eu acho que ele aparece antes também. Ele aparece também no Retorno de Ben 10 Part 2. Ele aparece também. Ele aparece nesse episódio ali. Aí também no episódio do... Deixa eu ver. É um episódio lá que os Cavaleiro Eterno. Aparece também. É porque os dos supremacias... Dos alímpicos, às vezes eu me confundo. Mas se eu não me engano, é isso. Ele aparece no Retorno de Ben 10 Part 2. Que parece que até quem derrota ele é o E.Q.E. Eu posso estar enganado, né? Porque faz tempo que eu não assisto, né? Aí às vezes eu me confundo. Mas eu acho que é isso mesmo. Espera aí, Daniel. Ela não tá sabendo o que é do Ben 10. É porque quando eu fico sem assistir, eu acabo esquecendo. Mas se eu não me engano, é esse Man. Ele aparece em alguns... Poucos episódios, né? Muitos não. Os Cavaleiros Eterno, a missão deles é derrotar o dragão. Porque eles acham que o dragão... Assim como o Diagon, né? Porque o Diagon tem a forma de dragão. Aí eles acham que por ele ser um dragão alienígena, né? Ele tem uma influência, né? Aí galera, esse dragão aí é um robô, né? Então... Ou se a gente tivesse o E.Q.E.Q.E.U. Né? Ser tão bom era só eu fazer o... O Finn Sonic, o brin WHAT? O Finn Sonic é um ataque do E.Q.E.U. Supremo. Mas até que o E.Q.E.Q.E.Q.E.Q.E.Q.E.Q.E.Q.E.Q.E.Q.E.Q.E.Q.E.Q.E.Q.E.U.Q.E.Q.E.Q.E.Q.E.Q.E.Q.E.Q!E.Q.E.Q.E.Q.E.Q.E.Q.E.Q.E.Q.E.Q.E.,,'s barriga cheia né, o moleque tá já morrendo aí ó, como é que ele fica fugindo, o dragão pode voar e eu que tenho asa também eu não vou, só o plano, pera aí, não gostei não vou dizer viu, a lógica desse jogo, fogo forte leva a dano de fogo, friagem não voar, aí o Kevin só absorve aqueles materialzinhos, não pode absorver a armadura dos caras nem o chão, mas é um jogo né o importante é que nós derrotamos Ei, eles derrotaram suas maneiras quando te deram um pedaço de pesquisa? Desculpa, é apenas... Bem, isso é um pedaço muito sensível de equipamento e minhas instruções são de cuidar de mim pessoalmente Eu vou apenas levá-la por baixo, por segurança, obrigado pela sua ajuda Qual é o seu problema? Opa galera, desbloqueimar aqui a Raya Jato né, por isso que naquela hora eu tinha sugerido né, usar a Raya Jato Aí é ruim por causa que naquela hora eu precisava, aí agora que eu tenho, aí não tem como eu voltar né, só se eu jogar tudo de novo Mas enfim, esse foi o vídeo né galera, espero que vocês tenham gostado aí do episódio Gostar de deixar aquele like, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar esse vídeo com seus amigos, assinar seus favoritos e ativar o sininho aí embaixo para receber as novas notificações Então é isso, falou e tchau! Tchau! Tchau!